Tigrada, agora oficialmente, né, estamos ao vivo diretamente da segundíssima partida da melhor de cinco entre o William Wallace e o Rei Sancho, King Sancho, pelas oitavas de final da Copa Invisível da BK. O mapa que nós temos aqui é o Atacama, esse mapa que a madeira do mapa se concentra aqui no meio, tá cheio de gold, e essas coisas ficam na parte normal aqui do mapa, né, como se fosse uma Arábia, mas a madeira tá tudo ali. O William Wallace, então, está de dravidianos, na cor azul, jogando na parte inferior do mapa, esta aqui é uma civilização de infantaria, as infantarias, elas... Sabe que eu não sei qual que é o grande monstro das infantarias dos dravidianos? Eles ganham mais de 200 de madeira por era, uma civilização naval também, e eles... Poxa, cara... Tem um bichinho no castelo, o espadachim. O tem o espadachim urumi, que ele ignora a armadura, e... E ele tem o negócio da pesca também. Ah, lembrei, lembrei. Lembrei, lembrei. 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 O... A tecnologia da barraca. A tecnologia da barraca, é isso, né? A tecnologia da... As tecnologias do quartel, elas custam... Opa! 50% menos. 50% menos. Ah, mas não é a tecnologia de up, então? Ou é a de up? É, as tecnologias... Sim, os upgrades, sim. Ah, então acaba sendo útil, mas é difícil, né? Tupar... Então... E tem a questão dos escaramuçadores, eles atacam mais rápido também. Ah... Nossa, essas civilizadas, eu vou falar, eu não peguei bem os bônus, cara. Você vê, cara? Que loucura. Tem que decorar isso daí. Vou fazer... Vou deixar marcado num papelzinho aqui. E... Bom, enfim, na parte superior do mapa, a gente tem o Rei Sanche, que tá jogando de Magiares. Que é uma das minhas civilizações mais... 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 Uma das minhas civilizações favoritas. É uma civilização extremamente agressiva. Ganha o dano da cavalaria gratuitamente. O dano da cavalaria e da infantaria. Os aldeões matam animais selvagens com uma porrada só. A cavalaria custa 68 de comida ao invés de 80 de food. Tá? Então, é uma civilização que capitaliza bastante nesse ataque rápido. Não tem bônus econômicos. Isto é Magiares. O arqueiro deles também é completo. Mas, tradicionalmente, joga muito com a cavalaria leve. A feudal é a rainha dos Magiares. Tá? Eles jogam muito bem. Tem a cavalaria aí, já com esse dano bônus. Tem um ataque super forte. Justamente pelo fato da cavalaria, ela custar só 68 de food. Ao invés de 80, que tecnicamente acaba sendo também um bônus econômico. E, Dravidianos, é uma boa civil, gente. É uma boa civil, mas civil... Eu diria mid-tier, sim. Uma civil ok. Mas passo a bola pra você agora, meu amigo Clark. Civilizações, localidade... Disposição de mapa. O que que tu me diz? Tá. Vamos começar nessa análise inicial aqui, ó. Eu prefiro mil vezes Magiares. Eu particularmente não gosto... É que a gente só joga Land Nômade, né? Sabe? Não é um canal ali. O Dravidiano, ele consegue ser a pior civilização que eu conheci no Land Nômade até hoje. Mas no Land Nômade. No título, eu nunca joguei com ela. Então, eu não tenho essa minha opinião tão formada. Mas, o que eu posso dizer é que o Magiares tá com 4 na madeira e não vai scout. Não vai scout? Ah, tá com 3? 4 na madeira, a gente viveu. Ah, ele tá com um do lado ali do TC. Tá com um do lado do TC, cara. Que que é isso? Por quê? Clicou agora pra ideia de feudal. Ah, então vai abrir scout mesmo. Vai abrir scout. Vai abrir scout, sim. Eu tô só com o número. Eu tava só vendo o número. Não, não. Um é que eu olhei aqui e não tava com os ordem aqui. Vai transferir mais 4 ordem agora da madeira. Pra garantir, claro, o quartel logo mais. 17 sem LUN. Sem LUN. Uh, perigoso. Não, tá com LUN, pô. Ele está com LUN. Não, ele tá fazendo... Ah, ele fez o LUN agora. Ele fez o LUN. Tô numa guia daqui. Ele fez o LUN antes de upar. Ele fez antes. Sim, sim, sim. Que ele tava sem... O Dravidianos que acabou de terminar o LUN. E lá vem as milícias. Lá vem as milícias. Agora tá saindo uma milícia. É um... É um... É um MA. Archer, né? Justamente. Os Dravidianos, eles têm esse bônus que é bem bacana. Que eles ganham 200 de madeira quando eles passam de era. Ou seja... Não precisa colocar muito aldeão assim na madeira. Pode focar um tanto na... Um pouco mais na food. Porque ele vai ter garantido os 200 pra subir o campo de arqueiros imediatamente. Daí ele vai transferir um pouquinho depois. Vê que a maioria... Ah, ele tá com 4 aldeões aqui nessa madeira. 5. E tem mais 3 aqui só. Chega agora finalmente na Idade Feudal. Esse é um mapa que exige muita mobilidade. Esse é um mapa que ele é extremamente aberto. Difícil de fechar. Dificilmente você vai se fechar. Você tem que sempre vir pra cima aqui. E chega na Idade Feudal imediatamente colocando um estábulo. O nosso amigo... O nosso amigo Rei Sancho. Ele vem bruto de cavalaria. Fez uma... Ele tentou fazer uma... Um up 17. Não conseguiu, né? O 17 views, né? Ou 18. Ui, ui. Quase impediu ali. E dois campos de arqueiros pro... Pro nosso amigo William. Ele vai tentar impedir, inclusive. Esse... Esse cavalo é... Ei! Tava esperto. Inclusive desviou das flechas. Excelente play. O cavalo, ele é... Olha lá, vai... Tá lá, olha agora. Olha a desviada no... O cavalo tava... É, ele é bruto. E olha a mão dobra desses MA, cara. Tão fazendo a volta lá em cima. Eles deram a volta lá em cima. Eles vão encontrar agora... Os aldeões do Rei Sancho. Opa, e o Rei Sancho tava esperto. Boa. Já botou aqui agora uns quick walls pra evitar ser atacado. Mas não nos detrás. O cavalo chegou... Meu Deus! Meu Deus! Que reação foi essa? Que reação foi essa? Nossa! Aquele segundo... Aquele segundo... Ele foi muito bom, né? Você vê? Eu... Que isso? Tá muito afiado no quick wall aqui. É quick mesmo. O pessoal não quer reparar a paliçada. Não quer reparar a paliçada. Tá juntando aqui agora mais alguns scouts. MA é perigoso contra o scout porque tem armadura, tem vida e ele consegue matar. Tem que tomar cuidado. Tem que acumular mais uns. Ele tem que limpar antes de vir o pique. Porque quando chega o primeiro pique é ruim de tirar, hein? É, me parece que tá longe. O pique tá longe ainda. Tá subindo lá. Tá no meio do caminho. Mandou o scout pra longe, ó. Não. Um tentou me criar ali com os scouts. Acabou perdendo um deles. O outro tá com pouquíssima vida. E o pique tá vindo e ele tá nervoso. Me chamaram? Me chamaram? Pique anda assim, né? Vai conseguir eliminar os MAs. Conseguiu eliminar. Pique volta. E vai subir também um campo de arqueiros. Sabe que os piqueiros vêm. Aí deu bom, hein? Uma nota como o Wallace já tem 13 villagers na frente. Tem. São três aldeões a mais. Realmente. Por causa desse up muito rápido do Maguire. Acabou ficando mais prejudicado do que deu dano. Sim. E ele tá com 1 minuto e 40 de ter separado o nosso amigo Rei Sancho. Tá difícil a situação aqui. Nossa. Agora ele não conseguiu fazer o arc range. Ele não conseguiu fazer. Não pode deletar. Não pode deletar. Hum. Que situação bem difícil aqui agora pro Rei Sancho. Se aquele pique ficar ali em volta vai ficar muito ruim. Nossa senhora. Traz a aldeiazinha pra tentar eliminar aqui. Aí vez dele, se ele ficasse ali, não deixando erguer o arc range, dava muito bom. É, ele vai tentar vir pro meio agora aqui, o William. Cinco aldeões na frente, é. É, são cinco aldeões na frente. Tá a Hauser, inclusive, Rei Sancho. Dois minutos e vinte. Então, sem deparado, vai tentar retornar os aldeões pro seu trabalho aqui na Madeira. Mas tava esperto com os arquivos. O William Wallace, inclusive, já vai mandá-los atrás. E manda os escaltos lá na frente pra tentar dar algum dano. Mas tá tudo fechado. Tá esperto o William Wallace aqui agora. E vão vir atrás dos aldeões. E vão pegar os outros lá. Nossa senhora. Ah, esses... Eles foram pegos ali na curva, mas os lanceiros tão vindo aí. Conseguiu eliminar boa parte dos arquivos. Boa parte, dois. Eram cinco, matou dois, é boa parte. Não é a maior parte, mas é boa parte. Esses aldeões se deram bem agora, mas esses agora que se deram mal. Especialmente essa moça aqui. Que tá sendo perseguida por três arqueiros. Eles estão muito bravos, porque eles estão machucados, inclusive. Mas ela será um sacrifício aí para poder salvar o resto da tigrada. Que está vindo, inclusive, com toda a madeira pra entregar. São oito aldeões de diferença. A vantagem, então, é total para o William Wallace. 16 unidades militares contra três do rei Sancho. 35 aldeões para o William contra 27 do rei Sancho. Sabe o que foi isso, meu irmão? A diferença é aquele up. Se ele tivesse feito um up normal, 20 de pop, e ficado safe, ele estaria muito melhor. Vai pegar dois aldeões lá embaixo. Vai conseguir eliminar dois aldeões. Boa jogada aí. Agora, por parte do rei Sancho. E vai perder o madeira em cima, a compensação. É, vai perder. Talvez vai perder mais um aldeão. Não perdeu. Fugiu rápido. Boa. Mas vai perder mais uma aldeia. A madeira tá exposta. Não tem torre de defesa. Talvez perca mais um ou dois aldeões nessa brincadeira. E ele tá matando o Vilma, não tá matando na quantidade. Uma quantidade adequada. Conseguiu eliminar mais um ali, inclusive, o que tu indica. Já tá com os scouts de volta. Tá tentando se defender com arqueiros. Perde um dos scouts. O rei Sancho lá em cima. A situação tá complicada. Entretanto, perde mais um aldeão. 25 aldeões. É, isso aqui é Didi. GG, GG. Morreu todos ali. Que situação feia. Que situação feia essa daqui pro rei Sancho. Ele que mandou tão bem nesse primeiro game, né? Acabou caindo um pouco na expectativa. É, esse game aí já tá mais que encaminhado. Ah, tá muito encaminhado. São 38 contra 26. E tá housed ainda por cima. Tá perdendo e tá housed. Tá perdendo e tá housed. É bastante coisa. Os zadel foram pra guerra agora. Eu não tô nem aí. Agora eles... Eles vêm pra cima. Eles não querem nem saber. Bah, ele não tá catando madeira, né, cara? Isso que é o foda. É, vem bastante scout agora. Tem alguns escaramuçadores acompanhando junto. Não vai conseguir brigar. Os escaramuçadores já estão aí tentando matar, inclusive, os lanceiros. Os escaramuçadores têm um pequeno bônus contra lanceiros, sim. Mas, perdeu três scouts aqui já nessa brincadeira. Dois scouts. Todos os escaramuçadores faleceram. Deu uma micradinha ali pra tentar fugir. E, novamente, a madeira, sob ameaça do Rei Sancho, tem que tirar os aldeões. Vai tirar esses aldeões. Vai perder essa aqui, inclusive. Perde uma aldeira. Talvez mais uma. Perde mais uma. Hum, vai perder a terceira aldeira. É, esse jogo tá completamente over. 23 aldeões pro Sancho. 42 pro William. 4 unidades militares pro Sancho. 19 pro William. É, muita coisa. Sancho Pansa não deu certo. É, realmente. Ele foi Sancho Pansa dessa vez aqui, o nosso amigo Rei Sancho. Uma lástima. Que mandou bem pra caramba, inclusive, na última partida. Mas ele tá demorando a sair da partida, né? Será que ele tá tentando cansar o William de alguma forma? Porque, poxa vida, não faz sentido. O Clark, o que ele tá tentando fazer aqui agora? Agora ele tá tentando... Sei lá. É uma pergunta muito interessante. Ele quer fazer um all-in de scout. Agora, depois de duas horas, ele resolveu botar a torre na madeira. Que já era pra ter botado lá no começo. Não, e é na pior madeira possível, inclusive. Uma madeira que ele já coletou mais da metade. Tá tudo caído aqui. Só tem alguns tocos. Ali que sobraram. É, isso ali. Já entrou em choque, como a gente chama, né? E vai limpar com esses scouts. Se o par defesa dos scouts, ele limpa. Vai ter nove scouts. Contra vinte arqueiros, não limpa, não. Não limpa, não é difícil. Não, e o Willow Wallace começou a fazer scout. Ele quer matar o cara de qualquer jeito. Não quer ir pra castela. Ele quer matar, ele quer matar agora. Ele não quer ir pra castela, exatamente. Ele quer terminar esse jogo agora. Não, fazer cavalo da Dravidiana é porque a coisa tá muito boa pro teu lado, né? Dravidianos é o pior estábulo do jogo, né? Ele só tem o scout. Ele só tem o scout. Acho que o elefante, só que o elefante ruim ainda. Ele não tem os épocos do elefante. Olha o posicionamento desses arqueiros. Agora ele vai eliminar todos os scouts dos maguiares. Tá excelente aqui. Tá na Rio, inclusive. Matando tudo com bastante tranquilidade. Já tinha rolado há algum tempo. GG. GG. Um a um. Quando que desandou o castelo aqui do Rei Sancho, meu amigo Clark? Por favor. Eu acho que um up muito rápido. Ele tentou fazer um up rápido. Ele durou uma gazela só. Uma gazela. E fica muito ruim a eco. Ficou muito ruim a eco dele. Acho que ele não foi legal aquele up dele. Não sei. Eu acho que o começo dele foi muito... Se ele tinha feito um upzinho tranquilo. 3-4 scout. O arque range. 3-4 skier. Seria muito melhor o jogo dele. Mas ele quis dar um dano rápido. Foi com muita cedar pote. Sim. Foi com cedar pote, né? Então... E aí